E um dos assuntos do nosso jornal é a chuva que tem caído em vitória da conquista e mudou a paisagem na zona rural do município. O cinza deu lugar ao verde, trazendo alegria e esperança ao produtor depois de dias tão secos. Mas você sabia que chuva em excesso também é prejudicial à lavoura? É que o solo encharcado pode favorecer o surgimento de pragas e até apodrecer as hortaliças. O resultado é percebido na feira. Nossa equipe esteve na SEASA nesse fim de semana e encontrou algumas barracas vazias porque muitos produtos se perderam. Chuva é sempre coisa boa, quando a gente fala de agricultura principalmente. Com certeza, a chuva é um momento de fartura, um momento de limpeza atmosférica, o ar fica mais limpo, enchimento de lagos, de rios e abundância na produção. Mas em excesso, não. Chuva demais acaba prejudicando a lavoura, principalmente as hortaliças. O solo satura rapidamente, dependendo da textura desse solo. Quando a gente fala de textura, está falando sobre o teor de argila ou de areia. Cada solo vai ter a sua capacidade de enchimento de água e absorção de água, penetração, onde esse solo satura. Saturando esse solo, a planta vai estar a porta aberta para doenças fúngicas, baixa absorção de nutrientes e tombamentos. E o resultado de toda essa chuva a gente acaba vendo aqui na feira. Essa bancada está vazia não porque o pessoal vendeu todas as hortaliças que produziu, mas sim porque acabou tendo muita perda lá na roça. E aí não conseguiu trazer para vender. Só coisas boas para trazer. As que perdem, já fica lá. Para trazer o melhor para a feira, muita coisa acaba se perdendo. É muito mais trabalho para o cultivo. Até os preços das hortaliças aumentou. Ficou mais caro porque a chuva está muito intensa e a hortaliça não gosta de muita chuva. O consumidor está olhando mais. Tem que escolher mais para não levar produto com aparência ruim. Tem umas mais ou menos, né? Tipo tomate. Está em alta e está a péssima qualidade. Existem outros métodos de produção. Tem crescido o cultivo de hortaliças em estufas. Mas aqui, com o tempo chuvoso, tem outro problema. A falta de sol suficiente. Se o tempo está nublado dois, três, quatro, cinco dias consecutivos, a planta não realiza fotossíntese na sua potencialidade máxima. Então, uma safra que seria para colher daqui a cinco ou dez dias, ela vai se alongar mais. Ou seja, acaba faltando um pouco de produto na prateleira por conta também dessa demanda que não vai estar sendo atendida. O jeito, então, é pedir para São Pedro mandar chuva na medida certa.